Saudações a todos, eu me chamo João Marcos Batista Pereira e venho apresentar a vocês a análise de ocupação do solo da área de proteção rigorosa da APA de Joanes e Pitanga, região metropolitana de Salvador Bahia, utilizando as geotecnologias. Bem, como dito, o intuito dessa apresentação é demonstrar a ocupação dessas regiões de proteção rigorosa da APA. E com isso, utilizamos a geotecnologia de sossegamento remoto, ou seja, o sossegamento remoto é uma técnica de pesquisa e de corta de dados que a gente não precisa coletar de maneira direta ou ir a campo. Por exemplo mesmo, todo esse trabalho foi feito diretamente de casa, utilizando essas ferramentas como o Google Earth Engine, QGIS e o Google Earth. Vamos lá, aqui está o mapa de localização da APA, no qual ela tem em torno de 64 mil hectares, e abrange São Francisco, São Francisco, Salvador, Dias d'Ávila, São Sebastião do Passé e Candês. Então realmente, era um tanto de, temos a dificuldade de fazer a proteção dela pelo tamanho dela, e além disso, envolve muita união das políticas. Por que eu digo isso? Que cada município tem uma maneira de abordar diferente o seu plano diretório. Por exemplo, PDDU de Salvador é um, PDDU de Camassari, de Lauro, de Lauro de Freitas é outro, ou seja, teria de haver um acordo em comum para que todos consigam preservar de maneira adequada a região da APA. Por que eu digo isso? Nós temos aqui, que é a nossa área de proteção rigorosa, como foi dito inicialmente, e temos a zona da vida silvestre, que estão logo aqui na identificação do mapa. Essas zonas são as mais rigorosas no sentido de proteção ambiental, pois nelas não é possível construir nada. Aí para sanar isso, temos outros tipos de zona, tipo zona específica, diversificada, núcleo, núcleo urbano consolidado. Nessas aí, é possível fazer construções, por exemplo, na zona de uso específica. Entre a questão de polos, zona de uso diversificado, já podemos dizer que é questão da parte urbana. Assim, é possível gerar renda a trabalho para o município, de maneira que, tentando diminuir o máximo possível o impacto urbano. Por que eu digo isso? Porque aqui no Brasil, querendo ou não, apesar de estamos em desenvolvimento, é um país emergente. Logo, não temos o hábito de ter uma tecnologia mais preservação ambiental. Normalmente, sempre estamos degradando no meio ambiente. Aí, pronto. Aqui, será os seis tipos de zona que existem dentro da APA. Como eu especifico, a zona de uso específico, que é mais para a área de indústria, de polos. Aí, você tem a área de proteção rigorosa, que já foi dita, a área de vida sul-oeste, núcleo urbano. Enfim, aqui são as seis características que envolvem a APA. Vamos lá. Aqui, vamos lá para a parte de resolução dos dados. A ocupação da zona de proteção rigorosa. Essa área aqui é na região de buraquinho em Larro de Freitas, onde foi utilizado no buffer de 10 metros, a partir do centro do rio, para conseguir analisar se há ou não invasão na zona de proteção rigorosa. Como você pode observar, a primeira imagem, que está aqui no lado esquerdo, ela é do ano de 2002, e a da direita é de 2019. É possível notar o crescimento populacional desses 17 anos em diante. A nossa ponta de dados aqui foi o Google Earth, e atendeu perfeitamente esse requisito. Vamos lá. Aqui, já do outro lado, temos a imagem de 2002 e de 2019 também, da zona de pibila silvestre. Essa daqui é uma região de dunas na região de Abrantes. E, querendo ou não, é um grande impacto ambiental também, pois a região de dunas tem um grande fator ecológico no equilíbrio do ecossistema da região. No caso, desde o equilíbrio térmico até a parte eólica. Ou seja, como é possível perceber nesses 17 anos, houve um avanço de crescimento da população em relação às dunas. E, como você pode observar, tanto a parte de buraquio, que já é considerada uma parte nobre, quanto a parte de abanço, que é uma parte mais humilde, independente de si esteja, ambos acabam gerando um problema social, porque muitas pessoas acabam invadindo essas regiões e muitas vezes não sabem, porque não há uma política de de conscientização no geral para as pessoas. Ou seja, o terreno está vendo a compra e muitas vezes a pessoa não sabe que está comprando uma área e que está sendo invadida. Aqui, vamos à região da área de buraquinho, onde estamos analisando aqui o NDVI e o RGB. O NDVI é uma técnica de descensuramento remoto que verifica como é que está o estado da vegetação, através de sua reflectância. E o RGB é a parte da animação da parte térmica. Esse pontinho que está aqui em vermelho no mapa foi utilizado através do Google Earth Engine, com imagem de Landsat 8. E foi assim possível gerar esse histórico aqui, que no caso tem um mês e um ano. Aqui podemos perceber que fomos analisando do ano de 2015 até o ano de 2017, para ambos os gráficos. E é possível notar que há picos de acordo com a estação do ano. E como podemos ver, no ano de 2017, houve uma pequena mudança. Porém, já no seu finalzinho, já caiu bastante o estado do NDVI, assim bem como sua reflectância do RGB. Aqui vamos passar aqui o slide. E aqui vamos lá, a dificuldade do projeto. Encontrar dados que contêm a delimitação da área da APA, no formato de arquivo SHP, atual ou mais recente possível, e imagem central de combate com nuvens. Esses são os problemas mais comuns encontrados, como se trabalha de maneira remota. aqui, questão de fonte de dados. Minha base de dados foi considerada pela SEI e pelo NEMA, entrando em contato com ambos e através de sites. E a imagem com satélite em combate com nuvens é algo muito comum de se encontrar, se encontrar, pois, querendo, dependendo da região, ainda mais se for um próximo, existirá uma grande quantidade de nuvens. Enfim, aqui, só para finalizar, a geotecnologia é uma tecnologia realmente muito importante que está crescendo de um tempo para cá, assim como pode ser observado o Google Earth Engine, que é uma grande ferramenta de busca e análises espaciais, assim como bem o QGIS. Então, com o passar dos anos, essa tecnologia vem crescendo muito a ponto de dar dados precisos e confiáveis. Então, é isso aí, pessoal. É o que eu tenho para apresentar para vocês. Bom congresso e um ótimo dia a todos. Valeu!